O negócio das trotinetes já chegou ao Funchal e são visíveis vários pontos de recolha e entrega um pouco por toda a cidade. Mas para o funcionamento é precisa a autorização da Câmara. Esta empresa que começou já, não mandou, não oficiou, não requeriu à Câmara qualquer tipo de licença. É precisa a autorização para o estacionamento e para o carregamento das trotinetes elétricas. Só nos últimos nove meses, seis empresas de aluguer já se mostraram interessadas em vir para a região. A Câmara só tem que autorizar, quando existe um estacionamento, quando os postos de carregamento estão na via pública, essa utilização da via pública para esse efeito, confere, digamos assim, ou obriga, essencialmente, o pagamento de uma taxa à Câmara Municipal do Funchal. Ora, a Câmara não vai autorizar essa situação, por uma razão muito óbvia, porque só o fará e está a analisar a possibilidade de lançar um concurso público onde as empresas que estarão interessadas virão e então poderão fazê-lo. Se nós fazemos a uma, temos que fazer as outras 20 que já nos bateram à porta. Para já, a empresa que se encontra na região não quer prestar qualquer esclarecimento. O estacionamento dos velocípedes está a ser feito junto de alguns estabelecimentos comerciais. Nós fomos contactados pela empresa responsável e perguntaram-nos se nós tínhamos algum problema em tê-las aqui a enfrentar na nossa porta e nós achamos que era interessante também para nós. Apesar de ser um serviço giro, achamos que era interessante para nós porque traz-nos visibilidade, acima de tudo, do turista, ou seja, traz-nos mais pessoas à porta. Nós sabemos já que há realmente um conjunto de espaços que são privados e aí não é necessária a utilização da Câmara. Esta atividade em si, se eu tenho uma empresa para alugar bicicletas, aliás existem algumas no Funchal, não sou obrigado a ter uma loja para ser feita e ter um licenciamento. Tenho licenciamento de qualquer estabelecimento que tem que ter, de porta aberta, do horário, mas não há um licenciamento especial. Agora, o condomínio tem que ter a utilização. E nós sabemos também que alguns condomínios foram ultrapassados e que a empresa colocou sem ter ouvido esse condomínio. Mas é uma questão de privados que terão que resolver. Portanto, a Câmara vai ser autuante e atuante, ou seja, vai ser atuante na fiscalização e autuante, ou seja, tem que autuar se for caso disso. Mas temos a certeza que o bom senso imperará e conseguiríamos resolver isto, porque a Câmara nunca está contra qualquer atividade económica. E utentes não têm faltado. Eduardo já fez o trajeto entre o casino e o fórum. Normalmente está entre 3 e 4 euros, um viajo mais ou menos dessa distância. Significa que usas a trotineta? É algo novo, tem apenas uma semana e o uso um par de vezes e me ha funcionado. Não foi bom. É útil para ti, nesta zona que é mais plana? Sim, nesta zona é perfeita. Agora, com subidas e baixadas, ui, aí sim é um pouco difícil. O vais a seguir utilizando? Já o havias utilizado antes ou é uma experiência nova para ti? Primeira vez que pruebo algo parecido, me parece que é excelente e o seguiré usando. As trotinetes não podem circular nos passeios, mas nas ciclovias ou na estrada, encostadas à direita. As manobras e mudanças de direção têm de ser sinalizadas e o uso de capacete é recomendado.